Música Quando a gente fala de óculos, seja ele de sol ou seja ele de grau, a gente pensa logo em saúde, em cuidado. É super importante acertar no óculos. E hoje eu estou aqui na ótica central, que é uma ótica a mais antiga de Rio Preto. Gente, olha que coisa bacana. A mais tradicional, que sem dúvida então é com mais credibilidade, só do primeiro alvará tem mais de 80 anos. Enia, é um prazer vir aqui. Sim, obrigada Manu. É isso mesmo. A primeira ótica, na realidade ela foi a segunda ótica, só que a primeira, como era a ótica moderna, depois com o falecimento proprietário, não passou de geração para geração e acabou se extinguindo a ótica moderna, ficando só a ótica central. Quer dizer, a primeira que sobreviveu o século todo e está aqui até hoje. Sim, graças a Deus. Com uma tradição, uma clientela aí já que realmente de muitos anos, graças a Deus, vem passando de pai para filhos e para netos. Os clientes, olha que maravilha, porque os donos não foram passando de geração para geração, mas os clientes sim, né? E isso é muito importante, essa confiabilidade dos clientes. O que que manda numa ótica? É a credibilidade. É importante fazer um óculos que seja, que tenha um especialista, que acerte, porque senão também, em vez de ajudar, estraga, né? Sim, sim, porque a questão do óculos, ele é a continuação da consulta do médico, né? Não adianta o oftalmo fazer uma receita precisa, né? Tirar, fazer certinho, se na hora de fazer o mapeamento do olho, as medidas, o ótico também não for correto, né? Para fazer essas medidas. Então a pessoa também não vai conseguir um resultado satisfatório. A gente estava batendo um papo antes sobre vendas e você estava me falando o quão personalizada e individualizada é até hoje, apesar da internet, a compra de um óculos. Porque você precisa vir, experimentar, medir, porque é uma compra super importante que vai definir o teu bem-estar com os seus olhos, né? Porque mesmo, às vezes, você indo no oftalmo, fazendo a consulta certinho, você vem na ótica, faz o óculos, faz as medidas corretamente, ainda, às vezes, você tem dificuldade de adaptação, né? Então, o óculos, ele é muito importante você procurar uma ótica especializada, fazer uma coisa correta, certinho, com as medidas, são muito importantes e necessárias. Bom, eu que tenho experiência com óculos, só falo para você uma coisa, faz bem feito para fazer uma vez só, né? Sim, é o que a gente procura fazer, né? Graças a Deus, nossos clientes são, assim, realmente propaganda de boca a boca, né? Vai passando de um para o outro e a gente vem se mantendo aí, graças a Deus. Mas, Enia, você tem também óculos de sol, né? Porque se a pessoa vem fazer um óculos de grau, já leva um mimo, né? Já compra um de sol também, né? Sim, sim, porque senão seria muito desagradável, né? O seu cliente vir fazer o óculos de grau e não poder, na mesma ótica, comprar o seu óculos de sol, presentear o marido, o sobrinho, o filho, o neto, né? E óculos de sol também, parece brincadeira, mas não é, né? Hoje tem ofertas por aí na rua, mas a gente sabe a importância de filtrar os raios, a importância de ter procedência, procedência é tudo, né? O óculos, se ele não tiver a proteção UVA e UVB, os raios vão entrar através da lente, né? E vão provocar sérios danos na retina, né? É melhor você não usar um óculos de sol do que você usar um óculos sem proteção nenhuma. Se você colocar um óculos, a tua pupila, ela vai dilatar, porque tá escuro e os raios ultravioleta vão entrar nos olhos. Se você tiver sem, o teu olho vai fechar e ele vai se proteger da radiação. Então, quando você usar um óculos de sol, que use um óculos com proteção, senão é pior do que não usar. Bom, fica a dica então, né? Além de ser um acessório super bonito, é muito mais importante e antes do acessório vem a proteção, a saúde. Sim, porque todo mundo acha que o óculos é um acessório de moda e se preocupa com a beleza. E na realidade não é só com a estética e a beleza, você tem que preocupar com os seus olhos, né? Com cuidado com os olhos, é saúde. Bom, Enia, a gente já sabe que tem tradição, credibilidade e que tem um profissional qualificado, mas aquilo que todo mundo gosta, condição de pagamento, tem? Sim, sim. Nós trabalhamos ainda, né? Com o carnezinho. Então, muita gente hoje ainda prefere o centro da cidade, gosta da tradição, porque a gente tem o carnezinho, aí temos o que é o crediário próprio, né? Aí tem o cartão de crédito, cheque, né? Então, a pessoa tem a opção de escolher a forma de pagamento. Parcelamos também. E aí, aquela coisa, a cliente vai chegando naquele acordo que fica melhor, né? Então, a gente é bem flexível, né? Nós somos aí de acordo com a facilidade para o cliente. Lugarzinho super fácil de achar, para quem não conhece? Sim, ótica central, aqui no centro mesmo. Na Bernardino, aqui pertinho do McDonald's, Riachuelo, antiga Casas Bueno. Um passeio aqui no centro, que acabou sendo uma visita cultural, né? Ótimo, é isso mesmo, Manu. Obrigada, Enia. Obrigada a você. E aí E aí E aí E aí